Atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém se prejeitar nessa cidade Amantes, mão de mar Amantes, o cara vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade E ninguém se prejeitar nessa cidade Amantes, é fiel Amantes, mão de mar Só vem me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua vida e não vou nem que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Já faz um tempo que eu me tire no meio do celular Sua família é tão bonita Eu nunca tive sua vida e se eu continuar assim Eu sei que não vou ter o de verdade Mas a culpa foi minha, minha responsabilidade Vou resolver, não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade E ninguém se prejeitar nessa cidade Amantes, mão de mar Amantes, o cara vai casar O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade E ninguém se prejeitar nessa cidade Amantes, pra ser fiel Amantes, não vai ser fiel Amantes, não usar minha cidade O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade E ninguém se prejeitar nessa cidade Amantes, não tem lar Amantes, não vai casar O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Amantes, não vai ser fiel Amantes, não vai ser fiel